O Drag Race começou, você tem noção de quando começou? Cara, na verdade começou como a maioria dos esportes de motor a combustão nos Estados Unidos, né? Aham. E também questão de hot rods e tal, mas sempre foi voltado pra carro e depois, obviamente, todo mundo começa a adaptar pra motocicleta, né? Como também circuito de corrida de carro, depois motocicleta, etc. Começou nos clandestinos, né, cara? Sempre de rua e tal, e até se tornar um esporte, né? E aí o Drag Race é um esporte, cara, que parece ser muito simples. Ah, não, é duas motos só acelerar. Muita gente fala, ah, só acelerar. Ah, não, é do que? Só 200 metros? Mas o tanto de coisa que tem que dar certo, que tem que acontecer, que tem que fazer em 200 metros, porque... Não só da moto, o piloto também. O piloto, eu costumo falar que é 50-50. 50% a máquina, 50% o fator humano. Então, assim, a máquina tem que estar afinada o máximo possível e o piloto tem que estar concentrado o máximo possível. Porque tem tempo de reação, tem desenvolvimento do motor na pista, troca de marcha, temperatura do ar, quanto mais frio, melhor vai render a moto. Então, assim, quando a gente consegue resultados fora do padrão, é porque, putz, alinhou tudo de uma forma incrível. Quase um eclipse. Tempestade perfeita. É.